Fala rapaziada, mais um vídeo aqui na TV Alviverde. Antes de começar o vídeo aí vou pedir pra você se inscrever, se inscreve no canal, ativa o sino pra dar aquela força. Vamos ver alguns pontos que o Renato Gaúcho citou a equipe do Palmeiras aí no jogo de hoje, né? Falou sobre a equipe do Palmeiras. É muito bom ver outro técnico de outra equipe, né? Principalmente o Renato que já virou filho do Abel, né? Já perdeu todos os jogos que jogou contra o Abel, nunca ganhou do Abel. E vamos ver o que ele falou aí do Palmeiras depois dessa vitória. Lembrando a todo mundo que tem um vlog do jogo que tá top, que daqui a pouco tá no ar aí. Grande abraço aí, vamos ver o que ele falou. É uma das candidatas ao título do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que joga junto há alguns anos, uma equipe bem trozada e com jogadores bem acima da média. Nós tentamos internalizar. É uma equipe do Palmeiras, como falo pra vocês, é uma equipe muito forte, é difícil de marcar os jogadores, porque são jogadores rápidos, jogadores inteligentes, jogadores acima da média. E além de tudo, eles têm o entrosamento a favor deles. Então, a gente tentou, de todas as formas, tentar neutralizar as jogadas do Palmeiras. Infelizmente, nós não fomos felizes. Isso tem a ver com a tua fala da semana passada, ou essa é a real diferença entre o Grêmio e o Palmeiras? Sem coragem, o meu time jamais, jamais vai entrar. Meu time foi muito corajoso hoje. Só que nós enfrentamos uma equipe que, volto a repetir, é uma das candidatas ao título brasileiro, pelo elenco que tem, pelos jogadores acima da média e pelo entrosamento. Então, acho que a maior prova não foi só de contra a equipe do Grêmio, com alguns desfalques, alguns jogadores voltando de lesão. Realmente, o plantel deles é muito forte, é muito bom. Por isso que todas as competições eles chegam. Agora, você falar que vai faltar coragem, se faltou coragem para o meu time, aí você está de brincadeira, né? É isso aí, rapaziada. É, rapaziada. Falou aí do Palmeiras, escreve aí embaixo o que você acha. Se você achou do jogo também, comenta aí embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal e também vai ver o nosso vlog do jogo, que está top. Não perdi nenhum gol, hein? Filmei todos os gols para vocês. Grande abraço, valeu! Filmei todos os gols para vocês.